O Júlio realmente era um cara diferente. A carreira de Júlio Pereira se confunde com a história da TV Regional. Júlio foi o primeiro. Pelas suas lentes, a Baixada Santista pôde acompanhar ao vivo a primeira transmissão internacional de uma emissora local. A cidade parou para ver o histórico título do Santos na Comembol de 1998. O Zete pega mais uma e garante o zero a zero. Festa Santista, depois de 29 anos, uma conquista internacional. Foi uma história que marcou a TV Santa Cecília na Baixada, né? E que foi Santos e Rosário Central lá na Argentina, em Rosário Central, né? Que o Santos foi campeão pela Comembol e pela primeira vez nós fizemos uma transmissão ao vivo internacional para toda a Baixada Santista, né? Você era o cinegrafista que trouxe essas imagens para a Baixada Santista? Foi. Inclusive, em conjunto com a TV Argentina, nós montamos até uma câmera exclusiva com aquela corrida toda, né? E fizemos uma transmissão ao vivo para toda a Baixada Santista direto da Argentina. O Santos foi campeão pela Comembol. O Santos Futebol Clube sempre esteve presente na carreira de Júlio. Ontem, no intervalo do jogo com o América Mineiro, uma justa homenagem no placar eletrônico. Em 24 de abril de 2005, o trabalho de Júlio Pereira ficou eternizado no CT Rei Pelé. É bom ser homenageado assim em vida, né? Porque a gente se sente mais honrado, né? E até curte um pouco mais assim essa homenagem, né? E pra mim foi uma emoção muito forte, muito grande pra mim. Eu nunca esperava isso na minha vida. Eu acho que foi um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida. Há 10 anos, a Santa Cecília TV exibia o programa Fora do Ar. A atração dominical mostrava os bastidores da emissora. Sem um apresentador fixo, em uma das edições, Ariane Rocha, Júlio Pereira e Anderson Pereira dividiram o estúdio. Na reportagem especial, Júlio mostrou seus dotes culinários na preparação de um pão. Vocês vão aprender como é que faz um pão fácil, simples e gostoso. Melhor que o da padaria. Vamos lá. No programa, Júlio também contou sobre um dos maiores perrengues da carreira. Adivinhamos qual foi o maior sufoco? Eu quase morri. Vamos ver as imagens primeiro. Não quero ler. Não quero ler. Conta para a gente o que aconteceu aí. O barco atolou. O barco atolou e os caras queriam desatolar o barco, entendeu? Eu não sabia, eu falei. E eu acabei pulando dentro do poço e fiquei atolado lá no fundo do mar, né? Os navios passaram do nosso lado assim, ó. O Fabiano estava me contando. Olha lá, nós puxando o barco lá. Foi em pleno cais, nós estávamos puxando o barco atolado. Aí o barco acabou atolando e eles ficaram como o rapaz que estava guiando o barco. Era a primeira vez que ele estava lá fazendo esse trabalho. Aí o barco acabou atolando, eles chamaram o resgate. Só que ele falou o seguinte, vocês vão ter que descer para ajudar a desatolar o barco. Aí o Fabiano Fará, muito do esperto, né? Falou, não, estou com o meu pé machucado. Não desceu do barco, não desceu. Ficou no barco todo bonitinho. Aí foi aí o Júlio Pereira, desceu. O Júlio Pereira foi na pé, achando que era arraso. Não, eu sabia que eu atolei, fiquei atolado até o joelho. Não conseguia sair, pô. Fiquei sufocado. Que flagrante. Parabéns, Fabiano Fará. Bela imagem. É, Júlio. Quis o destino que você fosse de forma tão prematura. Nós que ficamos, sempre vamos lembrar do seu sorriso, simpatia e talvez da qualidade mais citada nas várias entrevistas que ouvimos desde sexta-feira. Seu altruísmo. Você sempre esteve disposto a ajudar o próximo. E se você não está mais aqui, é porque com certeza deve estar colaborando com quem precisa. Que saudade, Júlio. E se você não está mais aqui, é porque com certeza deve estar colaborando com quem precisa. E se você não pode lembrar do seu sorriso, simpatia, 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 simpatia. E se você não está mais aqui, é porque com certeza deve estar colaborando com quem precisa. E se você não está mais aqui, é porque com certeza deve estar colaborando com quem precisa.